Fala meu povo lindo, como é que vocês estão? Tudo em paz com vocês? E olha nós aí de novo, Nelson Podcast, eu sou o Matuza, a maluquinha hoje não pôde estar, tá trabalhando, mas eu vou estar aqui e vou representar ela também, e eu quero agradecer você que desde já já está aí conosco, que vai assistir esse programa, peço para que você assista até o final porque vai estar sensacional, principalmente para você que é empreendedor, que sonha em ter o seu próprio negócio, hoje vai ter muitas dicas, muitos gatilhos aqui para que você se torne um empreendedor de sucesso, tá bom? E desde já eu quero pedir para que você curta, compartilhe, e se não é inscrito, o principal, se inscreve no nosso canal aí, deixa aquela mensagem linda que eu e o convidado que eu vou revelar para vocês, já já vamos responder com todo o amor do mundo, tá bom? Minha bênção. E hoje, gente, eu estou com uma pessoa muito especial, meu parceiro, meu brother, Sérgio Soares. Seja bem-vindo, meu irmão. Você é doido, estou feliz demais de estar aqui, bicho, isso é uma honra estar aqui. E é isso aí, vamos para cima, o pessoal que está querendo começar no empreendedorismo, o pessoal que já empreende também, que está passando por alguma dificuldade aí, está na mesma trajetória que a gente hoje, eu acho que vai ser válido assistir esse episódio aqui, viu, bicho? Que top, hein, meu irmão? Que a gente vai botar para quebrar. É isso aí, meu povo, agora eu quero mandar um recado para você que está assistindo a gente aí, que viu a apresentação do Sérgio aí. Hoje vai ser um episódio muito top, voltado ao empreendedorismo, voltado à capacitação, à propriedades de produto. Nós vamos falar de tudo um pouco aqui. E esse cara tem muito a agregar na minha vida e na sua que está assistindo, tá bom? E está no ar mais um Nels Podcast, meu povo. Eita, gotoso. Vamos embora, vamos embora. Chega, me engasguei, graças a Deus. Sérgio, quero te dizer, meu amigo, que é uma grande alegria ter você aqui hoje. Muito obrigado pelo seu sim, mano. Tenho certeza que o seu sim vai muito agregar ao nosso trabalho. Vai nos ensinar muito, como eu tenho certeza que nós, com um pouco o nosso, vamos também agregar a sua carreira, ao seu trabalho, aos seus projetos. E eu quero te dizer, do fundo do meu coração e de toda a equipe aqui, que é uma grande alegria ter você aqui hoje, tá bom? Para mim também, eu agradeço demais. Já era uma vontade que eu tinha já, né, de comparecer aqui no programa. É que a gente, tanto a agenda de vocês como a nossa também, é uma agenda que às vezes não bate, né? Mas, graças a Deus, aí nos 45 do tempo, aconteceu. Nos 45 mesmo, hein, Pio? Nós estamos há alguns dias do Natal. E deu certo, né? Casou, então vamos que vamos. E a última do ano, hein? Que bênção, meu amigo, ter você aí. É o que eu falei, é a última do dia e a última do ano. É para fechar o chão de ouro. Vamos embora. Meu amigo, eu quero saber um pouco, meu irmão. Eu sei que você é um empreendedor nato na nossa cidade, Itacoacetuba. Inclusive, a sua empresa é Itacel. Olha que chique de Itá de Itacoa, gente. Olha que chique. É a pessoa amar demais a nossa cidade, Itacel. E para você ter uma noção, quando a gente for escolher esse nome, que acho que, assim, começar já é um negócio meio difícil. Sim, sim. Só que o que parece ser mais fácil, que é a escolha do nome, no final se torna mais difícil. A última coisa que você faz é que a gente está com o nosso amigo ali, o Maicon, a gente até compôs umas músicas, né? Certo. E, assim, é difícil você compor. Mas é mais difícil você escolher o nome da música do que você fazer a composição. A composição sai e o nome não sai. E aí eu fui atrás de algum gatilho, algumas ideias, né? E eu vi que o pessoal memoriza mais nomes pequenos. Sim. Que fica mais fácil de memorizar, né? E aí eu falei, ah, mano, já que a gente mora em Itacoa, a gente nasceu e cresceu em Itacoa, vamos colocar Ita. E aí ficou Ita. Inclusive, o pessoal acha que o nome da loja é Ita, porque meu nome é Ítalo. É, então, eu já associei isso já. Não tem nada a ver, mas eu me acostumei, é como se fosse um segundo nome. Às vezes o pessoal fala, ah, vamos lá no Ita. Ah, vamos lá no Ítalo. Ou, quer comprar um, sei lá, um iPhone? Ah, vamos lá no Ita. E aí pegou esse nome, hoje em dia, até no meu Instagram lá está Sérgio Ita. Meu nome é Sérgio Soares, né? Que da hora, né, meu? E aí pegou o Ita e estamos até hoje aí. Oito anos na luta. Que top, meu irmão. Agora falando, já que você tocou no assunto de oito anos... Sim. Não, eu ia começar do início da loja, mas vamos lá. É, meu irmão, como... Ô, Ita, como que começou... Aí já pegou aqui também. Filho, como que deu início a essa sua vida de empreendedorismo? Você já foi CLT? Sim. Como que deu início a sua carreira? Como que você falou assim, meu, na boa, acho que eu vou ser empresário. Sim. Vou ser o dono do meu próprio negócio. Quando que foi essa chave, essa virada de chave na sua cabeça? Desde sempre você já foi assim? Já foi desenrolado? Ou você foi adquirindo isso com o tempo? Não, assim, Matuza, já passou diversas pessoas que me ajudaram no decorrer dessa trajetória, né? E trabalhei seis anos de CLT lá em São Paulo. Fiquei... Saia de casa cinco e meia da manhã pra chegar oito horas da noite. Então, assim, não tinha qualidade de vida nenhuma. E, assim, se tivesse que voltar, eu até voltaria, mas é um negócio que eu falo pra todo mundo, né? Você empreender, meu, é... É difícil você parar de mexer com aquilo ali pra voltar a trabalhar CLT. Nada contra CLT, mas eu encaro a CLT hoje como uma forma de você aprender. Ah, que nem você tem, eu tá trabalhando aqui no podcast. Se eu quisesse montar um podcast, eu ia trabalhar pra você aqui. Lógico que isso é remunerado, porque eu tô trabalhando pra você. E, através disso, ia adquirir experiência pra, no futuro, montar o meu podcast. E, assim, acho que tudo tem um começo, né? Você pode começar, sei lá, no fundo do quintal da sua casa, num quarto, até você chegar numa estrutura top igual a estrutura que você tem aqui. Sim. Mas, enfim, eu já trabalhei CLT. Chegou um determinado momento que eu acabei saindo da empresa, né? Porque a empresa fechou e tinha uma sede em São Paulo e outra em Campinas. E aí, chamaram a gente pra trabalhar em Campinas, mas pra mim não era viável naquele momento, e saí. E aí, nesse meio tempo, eu passei por algumas dificuldades, que foi onde eu me vi, assim, de verdade mesmo, no fundo do poço. E aí, nesse momento, eu não sabia o que eu ia fazer. Se eu ia continuar a CLT, se eu ia empreender. E aí foi onde eu pedi uma direção pra Deus, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu chego a arrepio quando eu falo isso. Que teve um dia que eu fui dormir, né? Muita gente não sabe dessa história. Mas teve um dia que eu fui dormir, e aí eu pedi pra Deus um sonho, alguma direção. Porque, assim, as coisas já estavam um pouquinho difíceis em casa. E a gente que trabalha, que já tem uma certa idade, a gente não se vê na obrigação de ajudar, colaborar dentro de casa. Nessa época, eu morava com meus pais, né? E aí eu pedi pra Deus essa direção em sonho. E aí eu lembro que nessa noite eu fui dormir. E acordei no dia seguinte. Triste, porque até então, se eu sonhei, eu não lembrava que eu sonhei, né? E não tive essa resposta de Deus. Eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei meu celular quando eu acordei. E aí entrei no YouTube, fui colocar uma música pra escutar, né? Só que no YouTube tinha o lance do... Que o Gual tem hoje do anúncio, né? Sim. E nesse anúncio, cara, foi um negócio que... Foi um negócio doido. Porque um palestrante, não me recordo o nome agora, porque isso daí tem mais ou menos uns nove anos atrás, desde quando eu comecei a loja, oito anos. E nesse anúncio, o palestrante, ele falou, você aí que tá do outro lado da tela. Não foi mais ou menos com essas palavras, mas foi mais ou menos assim. Você aí que tá do outro lado da tela vendo esse vídeo. Se você tá no fundo do poço, sinta-se feliz. Porque daí não tem como você descer mais. A tendência agora é só você subir. Subir. Porque o fundo do poço é o lugar mais confortável que tem, o lugar mais adequado que tem pra você começar a subir. E aí aquilo ali me tocou, porque como eu tinha pedido pra Deus um sinal, e ele não me deu em sonho, então eu entendi que aquilo ali foi um sinal pra mim. Porque o primeiro vídeo que eu entrei, eu cliquei e já veio esse anúncio de cara. E aí foi aonde eu comecei, cara. A minha trajetória no empreendedorismo. Fui pra cima, não tinha um real no bolso. É igual eu falo pra todo mundo, eu nunca... Dinheiro pra mim nunca foi novidade. Porque quando eu trabalhava CLT, eu ganhava bem. Trabalhava numa empresa que fornecia produtos odontológicos. Certo. Então assim, eu era vendedor. E vendedor hoje em dia, cara, ele que faz o salário dele, né? Sim. Então assim, dinheiro pra mim nunca foi novidade. Mas chegou um determinado ponto da minha vida que aquilo ali virou escassez. Não tinha mais dinheiro pra nada. E aí foi da onde que despertou esse gatilho. E aí eu comecei a subir, montei a loja e tô aí até hoje, cara. Que legal, irmão. Mas já tinha esse gatilho antes, quando você era CLT? Não, não, não. Ou era totalmente... E assim, que nem você falou assim, nada contra CLT. Sim. E realmente, de boa, tranquilo, né? Porque tipo assim, é porque a pessoa tá ali trabalhando e outra coisa. É menos arriscado pra todo mundo, né? Sim, com certeza. Porque eu era CLT até sete meses atrás, 13 anos de empresa. Então eu tinha convênio, eu tinha almoço na firma, ganhava bem, tinha todas as mordomias. Só que em contraparte, o negócio você falou, é mais garantido. É garantido, é sossegadinho. Pra mim tava sossegadinho. Sim, estabilidade não existe, né? Então não existe. Não existe. Mas que é mais sossegadinho é, né? Sim, com certeza. Porque quando o dia 15 e a 30 tá de boa, vendeu, vendeu, não vendeu, tô nem aí. Você vai receber, o salário vai cair. Mas aí que acontece, tem sete meses que eu tô nessa de empresário, de se tornar dono do meu próprio negócio. E pra mim tá sendo um mega desafio e eu tô tipo fissurado por isso. Eu tenho certeza que é isso que eu quero pra mim. É, então, é o que eu falo pra todo mundo. O cara quando ele começa a empreender, porque assim, eu acho que empreender... É, já, acho que todo mundo tem um pouquinho de empreendedorismo na veia, só que tem gente que ainda não conseguiu despertar aquilo. Só que a partir do momento que você começa a empreender, meu, pra você voltar a trabalhar CLT, tem que acontecer um negócio muito doido. É igual eu falo, a gente não vai cuspir no prato que a gente comeu. Sim, sim. Mas se precisar voltar, a gente volta e de cabeça erguida. Tranquilo, né? Principalmente eu no meu segmento, porque assim, hoje eu trabalho vendendo iPhone. Sim. Mas se você me dá um sapato pra vender, eu vou vender, mano. É. Se você me der aquela planta ali pra vender, eu vou vender. Porque não é sobre o produto. Sim. E sim sobre quem tá falando do produto, né? Então, eu costumo dizer que assim, estabilidade não existe. Porque se tiver um problema financeiro dentro da empresa, e se o patrão tiver que mandar você embora, ele vai te mandar. E não vai pensar. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Tem dia que você vende, tem dia que você não vende. Às vezes um dia compensa o outro. Então assim, tanto no CLT como no empreendedorismo não existe estabilidade. É uma balança, né, Fio? Você fica ali, né? Sim, sim. Porque ali você tá dependendo de alguém trabalhando em CLT, né? É. É igual eu falei, se precisar fazer um corte, o cara não vai pensar. Tem outro jeito, né? Não tem, não tem como. São números, né? É porque dentro da empresa são números, né? Então, quando você se vê na obrigação de cortar aquela quantidade de número, não tem jeito, né? Não tem jeito, não tem jeito. É bem por aí mesmo. E aí, eu fiquei 13 anos. E aí, agora eu tô aí nessa carreira aí de influenciador. Sim. De apresentador do podcast. Graças a Deus fazendo minhas publicidades na manhã. É um sucesso total. E a tendência é só... Deus tá abençoando bastante. A gente também trabalha com muito amor, com muito carinho, né? Ah, é muita dedicação. Muita dedicação, né, Fio? Imagina você que é loja e ponto físico no paineiro, né? Ponto físico também, loja virtual. Então, a gente... Meu, a gente que... Por mais que o segmento seja diferente, a trajetória que a gente tá trilhando é basicamente a mesma. Sim. É o que eu falo. O caminho é tudo traçado, né? Sim, é tudo traçado. E aí, vai acontecendo da gente se cruzar. E aí, é isso que acontece. A gente vai gerando conhecimento, a gente vai gerando informação. Você aprende, eu aprendo. E quem tá do lado de lá aprende também. Sim. Inclusive, gente, vou até falar pra vocês, ó. A Itacel é um dos nossos parceiros aí, ó lá, ó. Ô, Denis, abre a câmera aqui aí, ó. Itacel é um dos nossos parceiros. Vamos esperar aparecer aqui de novo aqui, gente. Que aqui é rápido, que não é um perdido tempo lá, né? Os podcasts. TV Curuçá, que o nosso episódio, ele é transmitido pela TV, viu? Canal 17. Show de bola, ó, né? Jornal Dubai, a gente sai também. Itacel, povo lindo. Tá pensando o quê? É isso aí. É isso aí. Mas, irmão, e como que foi que você começou... Você acabou de falar pra gente que tava sem nenhum real no bolso. Mas, beleza. Como que uma pessoa sem um real no bolso, ela começa um produto? Eu tava até comentando com o Maico ali agora. Eu quero saber, agora eu tô sem um real no bolso. Mano, eu vou sair daqui, eu vou montar um produto. Quero nem saber, eu vou começar a empreender hoje. É que é assim, ó. Às vezes, as soluções para os nossos problemas moram no coração de outra pessoa. É. Na maioria das vezes. Sim. Às vezes você tem um problema que você não consegue resolver. Mas a solução dele mora no coração de outra pessoa que acaba te ajudando. Sim. E eu até comentei com o Maico agora há pouco que se eu fosse escrever... Que eu tenho vontade de escrever um livro. Legal, isso é bom, hein? E se eu fosse escrever um livro falando da minha trajetória, falando da loja, falando de tudo que aconteceu, o título seria Um Cartão e Um Sonho. Que foi dessa forma que aconteceu, mano. É, né, irmão? Eu cheguei no meu pai, né? Meu pai tinha um cartão de crédito com limite bom. Eu falei, ó, pai, eu preciso do seu cartão de crédito. Imagina, um cara desempregado. Um cara assim, eu, naquele momento, eu não passava credibilidade nenhuma pro meu pai. E eu me coloco no lugar dele hoje porque se alguém viesse me pedir um cartão de crédito emprestado naquelas condições que eu estava, eu ia pensar dez vezes em emprestar. Mas, enfim, eu acho que o pedido de um filho pra um pai é meio irrecusável, né? E aí eu pedi esse cara... E era mais pra trabalhar, né? Sim, pra trabalhar. Então, querendo então, filho, que tudo começou com o cartão de alguém emprestado. Com o cartão de crédito emprestado. E eu tô querendo começar o meu produto, meu, e eu acho que é o deles que vai ser essa pessoa, mano. Vamos embora. Porque o bicho tá demais na publicidade, deve tá com um cartãozinho da hora. Ah, deve tá com um cartãozinho bom, limitezinho bom, né? Dá pra começar um produto. Sim. E eu devo muito hoje, se tudo que eu tenho é... Aonde eu moro, aonde que eu sempre quis morar, eu consegui através do empreendedorismo. O carro que eu sempre sonhei em ter, eu consegui através do empreendedorismo. E assim, devo tudo, muito ao meu pai. Porque ele acreditou, eu falei pra ele, que se não desse certo no empreendedorismo, eu ia voltar a trabalhar CLT pra pagar esse cartão de crédito, mas não ia deixar ele na mão. Inclusive, o primeiro mês de aluguel, que eu me lembro como se fosse hoje, era 350 reais, eu não tinha o dinheiro. Peguei esse dinheiro emprestado pra pagar o primeiro mês de aluguel. Conversei com o dono, não paguei calção nenhum. Paguei só o primeiro mês e caí pra dentro. E graças a Deus, cara, até hoje a gente tá aí... Seis primeiros meses eu paguei o cartão de crédito, que na época a gente investiu um valor de 10 mil reais. Sim. Parcelou aí em dez vezes. Em seis meses eu consegui, tá todo aquele investimento que eu tinha feito. Sim. E aí, passado esse tempo aí, foi só reinvestimento, reinvestimento, reinvestimento. E aí até hoje. Que beleza. Referência hoje aí na região de Tacuá ali. Normalmente, se perguntar da loja, o pessoal conhece. A loja é bem conhecida. E graças a Deus deu tudo certo, mano. Um sonho e um cartão. Que legal, irmão. Olha aí, Denis, o cartão aí, mano. O cartão de crédito. Não, mano, você vai ter que realizar meu sonho, velho. Me ajuda, mano. É isso aí. Estourado, mano. Não é possível. E você vê, irmão, como é que é as coisas. E o pai, o que ele fala hoje da loja? Hoje em dia, meu pai, pra todo mundo que ele vai às vezes lá no bar tomar uma cervejinha, né? Fala, meu filho é meu orgulho. Você é filho único, não? Não, eu sou... A gente somos em três. Mas, enfim, meu irmão não tá aqui, né? O que tá mais próximo dele sou eu e minha irmã também. Certo. Meu irmão, ele foi fazer... Tá morando no Canadá agora. Que legal. E aí, tá meio longe da família. Mas, enfim, os três sempre deu orgulho pro pai, né, mano? Que legal, né? Vez em quando a gente deixava desejar, mas, enfim... É normal, isso aí faz parte da vida, né? É normal, né? Às vezes você faz umas burradas e você fala... Caramba, eu errei aqui, mas acho que dá pra consertar. E tem hora que nós olhamos a patada e falamos... Meu Deus do céu, com onde que eu tava com a cabeça, né? Ah, não, se você for pensar nas cagadas que você fazia oito anos atrás, você fala... Não, não tá certo não, gente. Piu, você sabe que esse podcast, ele é voltado muito à família, né? Se já assistiu, ele já sabe. Sim, já assisti, já. Como que era o Sérgio na família lá, os três irmãos? Brigava muito, apanhava, era forgadão, era mais de boa? A minha irmã sempre foi um pouquinho destacada. Agora, aí, meu irmão, a gente arrumava umas conflãozinhas, bicho. Cê é doido. Acho que qual irmão que não brigou, né? Como é o nome dele, irmão? Sim, Silvio. E aí, Silvio, direto do Canadá, hein, fio? Direto do Canadá. Filho, espalha nosso vídeo aí pelo Canadá, pelo amor de Deus, irmão. Ele vai assistir, ele vai assistir também. Vai, tenho certeza disso. E a gente sempre tinha uma treta ali, mas hoje em dia, cê é louco, meu irmão, eu amo ele de paixão, bicho. É, né, mano? Hoje em dia... E ele tá há quanto tempo no Canadá, irmão? Ele tem... vai fazer dois anos que ele tá lá. Caramba, irmão, deve ser uma saudade da gota, né, irmão? Ah, cê é doido, bicho. Porque eu vejo o meu todo dia, filho. Aí, o dia que eu não vejo que acontece alguma coisa, eu falo, putz, cadê meu irmão, velho? Que não me liam. Ah, não, mas é... Minha irmã não tá aqui, ó, me faz uma falta de nada. E aí, pior que ela não fala nada. Cê vê, né? Não fala nada nunca, mano. Ela não abre a boca para nada, essa menina. É uma vez ou outra. E aí, ó, agora eu tô olhando aqui, olho pro lego e falo, cadê meu irmão, velho? Putz. Ah, não, mas é assim mesmo, pô. Faz parte, né? Eu já tava trabalhando e não conseguiu vir. Eu sinto uma saudade danada do meu irmão. Então, às vezes, a gente acaba escutando uma música que faz lembrar, né? Então, às vezes, a gente fica até meio pra baixo, mas como ele foi pra lá, pra trabalho, pra vencer na vida, né? Então, é isso que conforta. Cê conforta, né? Com certeza. E hoje, esse lance do WhatsApp aí mesmo, ajuda, né, irmão? Ah, ajuda bastante. Às vezes, você tá ali com saudade, você faz uma chamada de vídeo. Você vê um vídeo, é da hora, né, irmão? Sim, às vezes, ele tá lá, ele sabe que eu gosto de tomar uma cervejinha no final de semana. Ele posta, enterrando a cervejinha na neve. Aqui não precisa nem de geladeira, a gente já enterra direto na neve. Legal, isso é legal. Isso é um negócio que acaba amenizando um pouco daquela saudade, né? Quem sofre mais é a mãe, né? A mãe é mais apegada. Ah, imagino, né? Mas a gente acaba amenizando. Porque sabe que todo mundo tá na luta, né? Se o filho meu for pro Canadá, eu não sei nem o que eu faço da minha vida, não, bicho. É embaçado, bicho. Eu não tenho filho, né? Mas, mesmo assim, sendo irmão, a gente já sente uma... É terrível. Uma saudade danada. Agora, imagina um pai ou um homem, né? É. Embaçado. Irmão, e... Manda um recado aí pro povo aí que pensa em empreender. Olha lá na sua câmera lá e manda um recado, aquele recadão mesmo de motivação mesmo. Então, rapaziada, pra você que tá pensando em iniciar num negócio novo agora, que quer sair da CLT, eu falo pra você que primeiro você vai buscar conhecimento. Primeiro você busca conhecimento. Hoje em dia, dá pra você empreender... Antigamente não, mas hoje em dia você consegue empreender, sei lá, fazendo um dropship. Você não precisa nem ter dinheiro. Você pode fazer um dropship na internet. Você pode criar, sei lá, uma loja de tênis e receber do cliente pra depois vender o produto. Então, assim, hoje em dia não é tão arriscado igual era antigamente. Mas, enfim, eu costumo dizer que os nossos sonhos moram atrás do medo, né? Então, se você tá com medo, pega esse medo, transforma ele em motivação e vai pra cima. E pra você que já empreende, que tá na mesma trajetória que a gente, investe no seu CPF, mano. Porque quem investe no CPF tem o CNPJ forte. Então, assim, é... Investe em você, no seu corpo, na... Se for preciso, vai pra academia, faz uma atividade física. Investe em conhecimento. Porque, meu, você tendo um CPF forte, o seu CNPJ vai ser de sucesso. Isso daí é certeza, mano. Fantástico, né, Fio? Basicamente isso. Que top, hein, irmão? Você tem algum projeto, Benson, de futuramente aí de aumentar a loja? Sim. Você tem na mente... O que a gente pode esperar do futuro? O que você espera do futuro? Ou você é aquele cara que vai viver hoje e o futuro tá na mão de Deus. A gente já tá com um projetinho legal que a gente quer montar um escritório. Na verdade, lá é uma loja, né? Certo. E, assim, a gente quer montar um escritório de vendas, um escritóriozinho legal, inclusive... Você até comentou que tem a loja online também, né? Sim, tem a loja online e aí tem a loja física. Só que, assim, pra você trabalhar com o produto que eu trabalho hoje numa loja física... Na loja física é difícil, né, irmão? É difícil, porque é um produto muito caro. Que nem você pega, vamos supor, um celular desse daqui, 7 mil reais. É, grana, né? E aí, vamos supor que você coloque, sei lá, 100 mil reais de mercadoria dentro da loja, você tá sujeito a ser roubado, né? E as chances são altas, né? Sim, então, hoje em dia eu trabalho, mas eu tenho que driblar tudo isso daí, pra não acontecer o pior, né? Mas, enfim, eu quero, pro ano que vem, montar um escritório, vou manter a loja lá, porque querendo ou não, a gente tem muito cliente de manutenção. Já existe, há 8 anos já também, né? Sim, é uma loja que, assim, tem muito cliente de manutenção, tem muito cliente de acessório, então eu vou manter a loja lá, mas pro ano que vem a gente quer montar um escritório. Que benção, hein? Aí a gente quer investir pesado em tráfego pago, e a gente já faz isso, né? Mas a gente quer dobrar esse investimento, e a tendência é só crescer, cara, crescer mais, abrangir a nossa região ali pra cima. E você, como empreendedor, você acabou de falar de gestão paga aí, né? Sim. Do tráfego, né? Você acredita que isso hoje, pra quem tá começando, você acredita que isso pode ser uma solução de venda, pode ser um gatilho de venda? Sim, ajuda bastante. É que, assim, o tráfego, ele é como se fosse uma indicação. Às vezes, vamos supor, você não conhece o meu produto, mas seu amigo conhece indicou pra você, que aí você indicou pra outra pessoa. E o tráfego é a mesma coisa, às vezes a pessoa tá ali... Porque, assim, o algoritmo, ele sabe o que você tá pesquisando, né? E, às vezes, você tá ali pesquisando um iPhone, e ele vai entregar aquilo ali pra você. Então, assim, o tráfego, ele é importante, mas ele precisa ser feito da forma correta. Sim. Porque, assim, não é qualquer pessoa que vai lá, vai colocar e ele vai funcionar. Vai apertar o turbinar e cera, né? E, assim, é um negócio que você tem que manter constância. Não é, ah, eu vou investir R$100 aqui em tráfego e eu vou ter um retorno na mesma semana. Não é assim que funciona, né? Não é bem por aí, não é bagunçado assim, não. Não é imediato. Se fosse assim, ficaria fácil ganhar dinheiro, ser rico, né? Então, assim, o negócio tem que ter constância, tem que ter um profissional por trás daquilo ali pra fazer aquilo ali acontecer, né? Mas isso é doido. O tráfego, hoje em dia, é top demais, mano. Top. Ajuda bastante. Sergião, o que você almeje, irmão, empreendendo, mano? Cara, são três coisas que, assim, eu acho que todo mundo que empreende sonha em conquistar. Primeiro de tudo é a liberdade financeira, né? É o sonho de todo mundo, né, meu? Você, pra mim, liberdade financeira hoje em dia é você pagar o preço hoje pra não precisar perguntar o preço lá no futuro. Meu, é um negócio de doido, porque é muito bom, às vezes, você chegar num restaurante e não se preocupar com o preço da comida que você tá comendo. Às vezes, sei lá, você sair pra comprar um carro e comprar aquele carro à vista e não precisar financiar. Então, assim, acho que uma das principais é a liberdade financeira, é pagar o preço pra não precisar perguntar o preço futuramente. A segunda é a liberdade geográfica, que é você ir pra onde você quiser. E a terceira é a liberdade de tempo, né, que abrange muito a geográfica, que é você ir pra onde você quiser, o dia que você quiser e a hora que você quiser. Então, assim, pagar o preço hoje pra não precisar perguntar o preço e ir pra onde quiser, o dia que você quiser e a hora que você quiser. Acho que são essas três coisas que quem empreende teria que almejar. Eu, no caso, almejo isso, né? Sim. Que nem hoje a gente tá aqui, é como se eu tivesse uma liberdade de tempo, porque a loja tá funcionando. Sim. Eu tô ganhando dinheiro lá, mas tô aqui também fazendo esse trabalho aqui junto com você. Então, já envolve liberdade de tempo também, né? Sim. Porque se eu trabalhasse CLT, provavelmente eu não poderia estar aqui agora falando com você, né? Nós, né? Sim. Eu gravava, de qualquer forma eu gravava, mas era um pouco mais difícil, né? Era um pouco mais difícil, né? Era um pouco mais difícil. E querendo ou não, você tinha um pouco de flexibilidade, né? E aí, isso, aí fala assim, hoje em dia, ah, mas agora o trabalho acontece com mais liberdade. Na realidade, o trabalho é pra caramba, filho. O trabalho é dobrado, né? O trabalho é dobrado. O trabalho é dobrado. Porque o bicho pega. Mas fazendo o que a gente ama é muito prazeroso, né? Ah, não, com certeza. É igual assim, o pessoal fala muito, ah, vamos dar um exemplo do Uber, que o Uber consegue trabalhar a hora que ele quiser. Mas não é bem assim. Não. Se você quiser ganhar dinheiro mesmo... Eu trabalhei de Uber na pandemia. Eu também já trabalhei de Uber. Fica no pescoço, na faca na caveira que fala, né? É, então, eu conheci muitas pessoas que trabalharam e é assim, ah, eu vou sair de noite, vou trabalhar duas horinhas agora pra fazer o dinheiro da noite. É. Aí, beleza. Só que não é assim que você vai crescer, né, mano? É desse jeito, né? É desse jeito. Você quer trabalhar de Uber, você quer fazer seu próprio horário, às vezes você trabalha mais do que você trabalhar registrado, cara. Isso mesmo. Porque, querendo ou não, você tem que dar o sangue. Aquilo ali vai depender da sua produtividade. Sim. Quanto mais você produzir, mais você vai ganhar. Então, é um negócio que às vezes as pessoas confundem. Ah, eu vou virar patão porque eu não vou trabalhar. Meu, quantas vezes eu já abri, já fechei a loja? Eu fui o primeiro a chegar e o último a sair? Hoje, não. Não, você vai trazer, chega um determinado ponto da sua vida que você consegue ter essas flexibilidades, essas liberdades. Sim. Mas no começo, bicho, no começo você rala demais. Eu escutei, não sei quem falando, mas foi alguma pregação. Não me lembro se era uma pregação, mas acho que era motivacional. Sim. Que falava assim, o que é liberdade pra você? Como a gente tá falando agora, né? Não sei se foi o Celso Portioli, mas ele falava assim, a liberdade financeira pra mim, a liberdade financeira pra mim é eu ser dono do meu próprio tempo. Sim. Putz, isso é fantástico, né? É pesado, tipo, é um negócio que bate e fica, mano. É, então, porque se a gente for ver, hoje a gente tem liberdade financeira. Você tem liberdade financeira, hoje você tem sua liberdade de horário. Sim. Você consegue? Então, se você consegue ter isso, sua liberdade financeira tá no caminho certo, né? É, então, é que eu acho que isso daí foge um pouco da ganância também, né? Porque eu conheço muito cara hoje em dia que o cara é... Bagatele, o cara não para, né? E o cara, meu, às vezes você liga pro cara nove horas da noite e o cara tá enfiado dentro do escritório. É. Então, assim, ele não precisaria tá daquele jeito que ele tá. Sim. Mas aí acho que já foge um pouco pra ganância, né? E aí a ganância já não é um negócio muito legal, né? A gente tem que ver até em que... Como fazer? Qual o grau de ganância ali que a gente pode estar levando, né? Porque a gente precisa de ter ganância de qualquer forma. Sim. Pra almejar uma loja maior, pra almejar um carro, um escritório. Precisa. Sim. Se não tiver a ganância, a gente vai ficar estacionado no mesmo lugar, né? Sim. Se eu me acostumar com aquela situação que eu tô vivendo, aí a gente vai deixar de empreender. Sim. Mas eu escutei isso aí pra mim, pelo menos pra mim foi fantástico quando eu escutei. Porque a pessoa fala assim, ó, liberdade financeira pra mim é você ser dono do seu próprio tempo. Puts, meu. Hoje eu vou falar pra você, hoje eu sou dono do meu próprio tempo. Sim. Hoje eu organizo, eu vou a hora que eu quero, eu volto a hora que eu quero, eu faço a hora que eu quero. Então, tipo assim, é tudo no meu tempo. Mas não quer dizer que isso é fácil, né? Não. Não quer dizer que... Às vezes é mais difícil do que... Às vezes não, normalmente é muito, muito, muito mais difícil, porque as coisas ainda não estão do jeito que eu quero, mas vamos chegar. Sim. Vai chegar, não tem outro caminho. Não, é no começo, igual você falou, tem sete meses que você saiu do CLT, né? No começo é árduo mesmo, né? Eu tô aí trabalhando, tá sendo fácil? Tá nada. Não é. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou desistir? Eu vou fazer o quê? Eu vou chorar? Não, não tem como. Se você já pegou isso daí pra meta de vida, né? Você tem que ir pra cima, bicho. Não tem como pode correr. Sim. Agora já é, né? E é igual você falou aí, voltando só um pouquinho na parte da ganância. Sim. Eu costumo dizer que a ganância, ela é como se fosse remédio. Na dosagem certa, ela te salva. Isso, isso mesmo. Agora, uma extra dosagem de ganância, ela vai te matar, igual o remédio. Isso mesmo. Da mesma forma que aquela ali, ele te salva, ele pode te maturar. Tudo é dosado, né? Tudo dosado. Então, é isso daí. Porque a gente encontra no meio, na nossa vida, muitas pessoas, né? Que a ganância dele faz atropelar todo mundo, né? Sim. É, às vezes o cara pisa no outro. Não é bem assim, né? Falta um pouco de humildade, né? Porque igual falo pra todo mundo, Matos, humildade não é você ser menor que aquela outra pessoa. Nunca, jamais. É você ter... Pra mim, humildade é você ter gratidão. Gratidão, isso. Que nem quando eu comecei no segmento de iPhone, teve dois caras que me ajudou muito. Inclusive, eu vou mandar um abraço pra eles, o Daniel e o Cícero. Foram os caras que apostaram em mim, porque na época, que nem, você vai vender um produto desse que é um produto caro. Sim. Às vezes você não tem um dinheiro pra fazer um investimento, porque vamos supor, você pega 50 mil e vai comprar de mercadoria, cara, você volta com 5, 6 aparelhos desse daqui. No bolso, né, irmão? No bolso. Você consegue trazer aquele 50 mil que você não conseguiria levar no bolso. 50 mil não cabe no bolso, mano. Tem que levar na... Você consegue voltar com os aparelhos dentro do bolso, na carga da mão. Então, esses caras acreditaram, apostaram em mim. Então, são pessoas que eu tenho gratidão enorme. E assim, até hoje eu tô com eles. Às vezes eu até falo pra eles, eu encontro um negócio melhor do que com eles. Mas eu continuo dando preferência pra eles porque foram eles que acreditaram em mim no começo. Precisa, né? Precisa. Inclusive, eu já ia até te perguntar, quem que é as suas referências e quem que te inspira hoje? Quem que você tem como referência e que te inspira no seu trabalho hoje, no seu coração empreendedor, na sua vida, no seu momento ali de crescimento? Show. Esse daqui, na verdade, não é nem muita novidade pra quem me segue, né? Porque eu vivo postando coisas dele, né? Então, assim, um cara que me inspira bastante, provavelmente você deve conhecer, é o Marçal. É o melhor. Mano, aquele cara é sensacional. Eu aprendi um negócio com ele que aquilo ali mudou completamente a minha vida, que é a questão do network, né? Que é você ir pra lugares novos, a gente conta até na palma da mão, né? Você vai pra lugares novos, lugares novos você conhece pessoas novas, dali surgem ideias novas, das ideias surgem ações e das ações surgem resultados. Então, eu tô aqui hoje, tô conversando com você, um lugar novo, um ambiente novo, você é uma pessoa nova. Nova quando eu falo não de idade, mas enfim, você deve ser novo também, né? Você deve ser novo também. Tô com 36, você acredita? Tá novinho ainda. Tá novinho, tá novinho, tá novinho. Nós estamos zerados, né? Zera bala, tem muito ainda pra percorrer, tem muito KM ainda pra rodar. E aí, daqui desse bate-papo vão surgir ideias novas, essas ideias vão gerar ações novas que vão gerar resultados. Então, o Marçal é um cara que, assim, eu me inspiro bastante. Às vezes, a Jéssica fica até meio assim, porque ela chega em casa, eu tô assistindo o Marçal. Aí, no outro dia, ela chega, eu tô assistindo de novo. Tem dia que eu assisto, tipo, palestra de quatro horas, mano. É bom demais, né? É um negócio que, assim, ele é um cara que me inspira e que me motiva pra caramba. É porque, assim, porque as palestras do Pablo, ele, Pablo Marçal, ele envolve família, envolve o Cristo, envolve o empreendedorismo, envolve o não-vitimismo, né? Sim. Que a gente tem hora que a gente se pega no vitimismo da gota, né, filho? Ah, tem hora que a gente quer ser consolado, né? Ah, eu não posso, não vai dar certo, não sei o quê, quer mimado, né? Quer ser mimado, né? E, graças a Deus, eu nunca fui assim, eu sempre fui um cara, tipo... Que aguentou pancada, foi pra cima. Aguentou pancada de boa, é, de boa, graças a Deus. Minha mulher, às vezes, fica até cismada também comigo também, porque eu fico assistindo muito ele, né? E aí, de vez, quando ele... Tem hora que ele fala umas palavras duras, né? Ela fica meio brava. É, então, pra quem... É que ele é meio bravo, né? Sim, é igual todo mundo. É. Todo mundo pensa, né? É, então, aí ela já fala, né? Não gosto desse cara, não sei o quê, tal, tal. Porque tem coisas que ele fala aqui com muita dureza, né? Sim. Mas que é realidade também, né? Não dá pra mim ficar tapando o sol com peneira, né? Sim. Então, quando ele fala, exemplo, lá, meu, se a pessoa não agrega na sua vida, Manda ela embora. Manda ela embora. Sim, é basicamente... É isso aí que é cristão. Então, tipo assim, mas não é que na realidade você tem duas escolhas. Ou você escolhe pessoas pra... Uma coisa que é muito dura quando fala assim. Você tem que estar rodeado de gente que pensa igual a você. Quem não pensa igual a você precisa partir da sua vida. É, então, mas aí se a gente interpretar da maneira partir, vai embora da minha vida e some, não é assim, né? Não, não é que você vai parar de falar com aquela pessoa. Não, é, então... Você vai diminuir a convivência, né? Sim. Mas você não vai parar de falar com aquela pessoa igual eu. Eu iniciei, tem mais ou menos quatro meses atrás, na academia. Não tinha o hábito de cuidar da saúde nem nada. Eu via até as músicas que você escuta no seu fone. Sim, então... Você viu o videozinho que eu fiz lá. Legal, eu pensei que você ia escutando um rock pesado. Você vai ver uma rocha, um serestão. Que é bom demais. Bom, eu gosto, eu gosto. É gostoso demais. Comigo é só assim, filho. E aí eu cheguei nas pessoas próximas, que eu não queria me desvincular daquelas pessoas, e falei, ó, eu vou começar esse projeto aqui. A gente vai ter que dar uma diminuída na vida que a gente estava levando. E se por acaso vocês quiserem me acompanhar... Demorou, bora. Vocês vão ter que vir junto comigo, mano. Porque se vocês ficarem atrás, vocês vão acabar ficando. Se vocês passarem na minha frente, eu vou atropelar vocês, porque eu não vou aceitar vocês na minha frente. Então a gente vai ter que andar lado a lado. Então, e aí, tipo assim, isso é duro de falar, né? É, se você vai falar isso daí... Mas não é que você vai abandonar todo mundo. Não, não vai. E aí, ó, pra você ter ideia, o Maicão veio junto na academia também. A esposa dele, que já tinha dado uma pausa, veio junto também. Um outro amigo veio, o outro falou que vai vir. Então, assim, você não vai se afastar de quem não veio. Mas você vai diminuir a convivência. Até mesmo porque aquela pessoa vai ver que ela não é mais... Vamos se dizer, bem-vinda naquele ambiente. Porque, vamos supor, você está acostumado a, sei lá... Ir pra balada, ir pra festa, você não dorme direito. Sim. E aí você sai desse meio... Desse meio desse... Desse pessoal aí da balada e começa pra academia. Você vê que vocês não vão se cruzar mais. Então, assim, vai ser uma vez ou outra. Então, aquilo ali, você acaba até se desvinculando daquilo ali. Não, você vai falar pra pessoa, ó, não quero te ver nunca mais porque eu iniciei nesse segmento aqui. É, não é bem assim, né? E você já não faz parte da minha vida. Não é assim. Não é bem assim, né? Mas as pessoas, dependendo do jeito que você fala, entende dessa forma, entendeu? Sim. É, a grande maioria vai entender que você... Sim. Agora é empresário, que está se achando, não sei o quê. Mas não é bem por aí, né? Não é. É questão de escolhas. Sim. Nós temos no coração a opção de estar na situação que você está e se conformar, que não é errado. Estar no CLT, que não é errado. Estar no empreendedorismo, que não é errado. Não é errado. Mas cada um escolhe a sua situação. Sim. Você continua no CLT, você vai ter suas coisinhas e tudo mais. Você sai pra ser empreendedor, você pode ganhar menos que o CLT ou também pode ganhar 10 vezes mais. Ou você pode quebrar também, né? Então, pode quebrar a qualquer momento. Então, é o risco que você assume e você sabe que aquilo ali já está no caminho. Sim. Então, se você vai desviar ou não, aí é você que vai fazer o negócio acontecer, né? Sim. Aí, se o cara tiver coragem, ele vai pra cima e... Coragem, experiência, conhecimento vai pra cima e que dá certo, né? Falando em experiência e coragem, quando você começou no ramo de iPhone, você já tinha já experiência com esse tipo de trabalho? Ou você foi totalmente sem conhecimento de nada e fez o negócio dar certo? Você falou que tem esses dois amigos seus, certo? São as pessoas que te inspiram, que te ajudam, que você está com eles até hoje. Sim. Mas você já foi até eles sabendo do produto ou você foi descobrindo ali a partir daquele momento? Na verdade, com o celular eu sempre trabalhei, né? Que a loja abrange iPhone, então a gente sempre fez manutenção, a gente sempre trabalhou com o celular. Mas a venda de iPhone foi um negócio muito novo pra mim, porque eu vi que era um mercado que dava pra agregar no que eu já estava trabalhando já. Que eram os acessórios e a manutenção. E aí eu fui atrás de fornecedor, busquei em um e em outro e acabei encontrando esses dois parceiros aí que estão comigo até hoje. Então assim, foi um negócio que eu não conhecia eles e acabei conhecendo através desse segmento. E quais são as principais dificuldades de quem começa a empreender, irmão? Você tem que fazer um resumão pra gente? Hoje em dia... Hoje em dia, ó, Matuza, Matuza, eu quero... Sérgio, eu quero montar uma empresa, mano. Sim. Vai vender picolé. Quais são as dificuldades que eu vou encontrar hoje pra poder empreender? Não falando do produto, mas falando da empresa, falando do empreendedorismo. É, sabe o que é que acontece? Eu acredito que hoje em dia a maioria das pessoas que começam a empreender é porque não deu certo naquilo que estava fazendo CLT e aí viu uma oportunidade ali. Ah, você ficou desempregado e viu uma oportunidade e começou a empreender. Sim. Só que às vezes a pessoa depende daquele dinheiro que ela começou a empreender pra viver dentro de casa. E aí você acaba não conseguindo fazer uma gestão legal ali na sua empresa. Porque vamos supor, eu tenho um celular desse daqui, eu vendo ele, sei lá, por mil reais. Certo. Só que eu pago 800 nele, ganhei 200 reais. Certo. Só que eu tenho que pagar um aluguel de 500 em casa. Sim. Então assim, tirei uma parte do lucro, tirei o lucro todo que eu ganhei, mais uma parte do meu investimento. Então no final do mês, às vezes a conta não fecha. Então acho que hoje em dia o pessoal que, a maior dificuldade do empreendedor é ele conseguir fazer a gestão e conseguir discernir os gastos que ele tem com a empresa dele, né? Porque hoje em dia acho que é mais ou menos assim que funciona. Porque o pessoal confunde muito, né? E eu tenho exemplos de pessoas que misturam sua vida financeira do seu trabalho com o seu bolso. Pega o dinheiro do trabalho e põe no bolso como se fosse. Sim, como se fosse. E aí tipo, a empresa, normalmente a empresa, até o Pablo fala, a sua empresa tem que ser mais rica que você. Sim, é isso mesmo. Se ela não for mais rica que você, você está trabalhando errado, né? É dessa forma mesmo, para você ter uma ideia. Eu conheço gente de verdade, que a empresa está no negativo e ele está andando de Honda. Aí, ó. Eita gota, você fala, o que está acontecendo? A Honda não fecha, pô. E para você ter uma ideia, ó. E para você ter uma ideia, quando eu comecei, eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma barraca de espetinho na frente da loja e, assim, eu não podia fechar para almoçar porque eu trabalhava sozinho. Certo. Não tinha condições de pagar um funcionário, então eu trabalhava sozinho. E o espetinho na época era, tipo, dois reais, três reais. E eu lembro que, às vezes, no almoço eu ficava sentindo aquele cheiro, mas não comia o espetinho porque... Não porque eu não tinha dinheiro, mano. Eu não vou falar para você. Se eu falar para você que eu não tinha dois reais para comer o espetinho, eu vou estar mentindo para você. Mas todo o lucro que entrava, eu tinha que reinvestir na loja para conseguir crescer. Então, às vezes, eu ficava com fome, não tirava o dinheiro do caixa para a conta conseguir fechar no final do dia e fechar no final do mês. Porque para a gente que está começando, meu, você tem que fazer sacrifício. É muito louco, né, mano? É um negócio de doido, você para para pensar. É, então, porque tem gente que, ah, agora eu sou empreendedor, agora eu vou arregaçar, agora você está tudo. Não, não é assim, mano, não é assim. Ah, empreendedor virou rico. Não, se fosse assim, filho, eu estava cheio de gente rica indo por aí, não tem jeito. Não é vir por aí, né? Não. Inclusive, a Jéssica, o dia que ela veio, ela falou, Matuza, por muitas vezes eu comprava arara, ia montando e tal. Então, só quando eu estava muito estabilizada que eu comecei a loja. E mesmo assim ainda não foi fácil, né? Ah, não foi. E não é, né, filho, fácil assim, né? Não é. É que, na verdade, sim, se eu tivesse que dar conselho para a pessoa que começar a empreender hoje, eu falaria para ela começar pelo digital. Porque no digital ali você já vai ter mais ou menos uma noção do que você quer e o investimento vai ser bem menor do que uma loja física. É tipo um termômetro, né, filho? Para descobrir como que vai ser suas vendas, o seu produto, se vai ser bem aceitável, né? Sim, foi o que a Jéssica fez. Ela já tinha loja virtual, né? Já tinha o Instagram, já fazia um trabalho ali. A história dela é muito legal. E aí, quando ela montou, ela falou, meu, eu estava querendo montar uma loja física, que não sei o que você acha. Eu falei, meu, vai para cima. Você já tem seus clientes. Só com o que você tem no digital, você consegue manter o físico. E no físico, o que vier vai agregar. Então, é um negócio que vai dar certo. E hoje em dia ela está aí, isso é doido. A loja dela vende demais. Muita gente, tanto no digital como no físico, ela está estourando tudo. E querendo ou não, a loja física, né, filho? Dá uma credibilidade a mais, né? Ah, com certeza. Que você pode ter o virtual. O seu virtual pode arrebentar. Ah, mas tem grandes empresas que vendem muito no digital, mas que no físico você não vê uma pessoa entrar. Mas ele precisa ter o físico para poder manter ali aquela empresa e falar assim, ah, não, a gente pode comprar que é de confiança. Ah, tem o físico e tudo mais, né? Sim, mas sabe o que acontece? Hoje em dia, Matuza, tem muita gente que age de má fé na internet, né? Então, é o que eu costumo falar. Os bons acabam pagando pelos ruins, né? Isso mesmo, é. E principalmente para a minha loja que vende um produto de valor agregado, se você tiver uma loja física, você consegue passar mais credibilidade para aquele cliente. Já teve cliente que vende Campinas, aqui na loja, comprar celular. Já acredito. Já teve cliente que vende Taubaté na loja, comprar celular. E eu falava, se você quiser, eu vou entregar. A gente dá um jeito, a gente manda por correio, se eu tiver disponível, eu levo para você também. Mas o cliente quis vir para conhecer a loja física e se sentiu mais seguro em comprar, né? Então, hoje em dia, devido aos golpes que tem na internet, se você tiver uma loja física, você está um passo na frente. Verdade, filho. Está um passo na frente. E agrega, né? Por conta do valor do produto e tudo mais, né? Sim, sim. É mais fácil, né? É um produto de valor mais alto, né? Valor mais... Um pouquinho mais salgado. Então, se você tiver uma loja física, ajuda bastante. Bastante. Mas dá para começar. Sim. Dá para começar sem ter loja física. Porque, vamos supor, hoje em dia, pelo menos nesse segmento, todo mundo usa celular. Às vezes, você quer começar, você começa vendendo para parente, meu. Pega um parente seu que quer comprar, você não tem o dinheiro. Ô, tem como você pagar antes? Você me paga agora de manhã, quando for de tarde, já te entrega o produto. Aí, deu certo, o seu primo indicou para um amigo dele, daqui a pouco o seu tio está comprando e aí é onde que você vai... Vai se formando uma cartela de clientes, né? Vai se formando uma cartela de clientes. Só que, assim, você tem que sempre estar guardando aquele lucro ali e reinvestindo. Porque não adianta nada você ganhar R$200 nesse celular e, de noite, lá, gastar R$200 na balada. Então, assim, é um negócio que você tem que ir reinvestindo, reinvestindo, para chegar uma hora você conseguir ter estoque. E aí, você teve estoque e aí fica mais fácil de vender, né? Se você está com o produto na mão, você chama mais a atenção do cliente. Você consegue ter margem, né, também, para vender, né, irmão? É, porque você vai comprar em quantidade também, né? Isso, isso. Você ganha na margem, né, de venda, né? Uma coisa é você chegar na minha loja e falar, ô, eu quero um iPhone 14 Pro Max. Eu falo para você, ô, eu te vendo, mas te entrega amanhã. Agora, outra coisa é você chegar e pegar o produto na mão. E ver aquilo ali, aguça a vantagem do cara levar. Já era, a pessoa compra na mesma hora, né? Não, o cara, você vê o olho do cara, chega e brilha. Você fala, não, eu quero levar. Vai fazer, faz em 18 vezes aí, leva embora o cara. Leva na mesma hora, ele fica assim. Então, assim, é mais difícil vender sem ter o produto. Mas não é impossível. Eu comecei dessa forma. E vende, né, filho? Vende bastante. Vende, vende, vende. Eu conheço muita loja, muita empresa aí que vende tranquilo. Vende a quantidade absurda mesmo e tudo nesse esquema aí, né? Sim, bastante. Hoje em dia, tem gente que não tem estoque, mano. O cara trabalha só dessa forma. E o cara vive bem, ganha dinheiro pra caramba. Mas, enfim, eu prefiro ter estoque porque eu acho mais fácil, né? Mas quem não tem, consegue também. Top, né, irmão? Bastante. E depois que tá consolidado, irmão, que você consegue ganhar corpo na sua marca, consegue já, como a sua loja que já é. Quais que são os desafios, irmão, que a pessoa encontra até consolidar a sua marca? Exemplo, a Itacel começou lá, certo? Aí você mesmo falou, ah, eu peguei emprestado, Tuz. Aí depois fui pra cá, fui pra lá e tal. Irmão, quais que são os desafios que você encontra no meio do caminho? E como que eu posso dizer? Pra você consolidar a sua marca. Olha, Tuz, a Itacel agora tá consolidada, né? Conhece, todo mundo na cidade conhece, já é uma marca de referência, vem gente de fora do Brasil. Mas, irmão, até você consolidar essa marca, quais que são os desafios que você, como empreendedor, encontrou? Porque pra você foi tudo novo, você começou nessa marca, né, irmão? Sim, comecei nessa marca. Mas assim, você não começou sabendo já trabalhar, emitir nota fiscal, não sei o quê. Quais que são os desafios que você encontrou, que você foi ali, tipo, uma dica que a gente pode dar pra quem tá assistindo que quer ser empreendedor? Como que você foi descobrindo que aquela empresa, quais que são as dificuldades que você teve, eu elaborei errado. Mas quais que foram as dificuldades que você encontrou no início de tudo, onde você não sabia nada? Que nem hoje, vamos supor, eu, Matuza, mano, eu quero montar uma empresa, mas eu não sei nem por onde começar, velho. Não sei nem como que faz, ah, o CNPJ tem que fazer? Sim. Ah, tem que fazer o quê? Ah, eu tenho aqui na prefeitura? Como que funciona? Quais que são os desafios que hoje o empreendedor tem pra poder, os desafios que você teve, a sua experiência? Sim. Tuz, eu tive muita dificuldade com isso aqui, isso aqui me atrapalhou demais, mas depois que eu regularizei, ficou legal. Ó, eu tive muito desafio com estoque, estoque eu não conseguia, então me atrapalhou. Mas quais que foram os desafios que você teve na sua carreira pra que você conseguisse chegar hoje no nível que a Itacel tá hoje? Sim. Na verdade, assim, primeiro que pra você empreender no Brasil é muito burocrático, né? Sim. Hoje em dia, não sei só no Brasil, mas tem muita gente que não sabe, só pra você estampar aquele nome na frente da sua loja, você tem que pagar. Só pra colocar aquela placa, só pra pôr o layout na frente da sua loja, você vai ter que pagar. Ah, então assim, primeira coisa é burocracia, né? Não, antes de burocracia vem o investimento, que é o dinheiro, né? Sim. Segundo, burocracia. Terceiro, que eu considero, assim, um ponto muito difícil de você conseguir, é mão de obra, mano. Você arrumar um funcionário ponta firme pra colocar ali, pro cara partilhar a mesma vontade que você tem, o mesmo sonho que você tem, é muito difícil, mano. É porque, assim, você luta pelo seu sonho, né? Aí quando você coloca uma pessoa pra lutar pelo seu sonho... O cara não vai querer... Assim, hoje em dia eu até consegui, mas até você aprender a plantar no coração do cara o seu sonho, que ele tem que correr junto com você, que ele tem que lutar com você, pra lá no futuro, ele... Na verdade, ele te levar como inspiração, meu, é muito difícil. É muito difícil. Porque é igual você falou, eu fazendo ou não fazendo no começo, eu vou receber no final do mês. E, mano... Vendendo ou não vendendo, entrando no maior atenção ou não, dia 15 eu quero o meu, hein? Os caras pensam do mesmo jeito, mas, enfim, hoje em dia eu tô com um parceiro meu, que já tem mais ou menos uns dois anos que a gente tá trabalhando junto, ele trabalha comigo lá. E, assim, é um cara que eu tiro o chapéu também, que é o Lucas, é doido, trabalha comigo. E eu consegui colocar na cabeça dele que se ele viesse junto comigo, se ele andasse lado a lado comigo, e se ele vivesse os meus sonhos lá na frente, ele ia ter um negócio parecido com o que eu tenho hoje, né? Sim. E, assim, é um cara que tá comigo ali e faz acontecer, que nem eu saio da loja, mas quando eu não tô na loja, ele é como se eu estivesse na loja. E, graças a Deus, é um cara que só tende a crescer também. E, futuramente, igual eu falei pra você, a gente tá com um plano o ano que vem, né? Futuramente, nada impede dele ser meu sócio, né? No escritório de vendas o ano que vem. Isso é top, né, irmão? Então, é um negócio que, assim, você não tá aguardando só aquilo ali pra você, você não tá sendo egoísta. Você tá dando a oportunidade do cara trabalhar com você, aprender com você, pra lá na frente o cara virar seu sócio. E aí você coloca outra pessoa no lugar dele. Se essa pessoa produzir, quando ele produziu, vai ter uma oportunidade lá na frente. Então, você não limita o cara. É igual eu falei pra você, eu não sou contra CLT. Mas, assim, aquilo ali, na minha cabeça, tanto como trabalhando CLT lá atrás e hoje como empreendedor, é só uma forma do cara aprender. Ele aprendeu, se ele tiver disposição, ele vai virar meu sócio e a gente vai trabalhar junto, mano. Tudo na vida é aprendizagem, né? Tudo na vida é aprendizagem. E quanto mais você se dedica, é automático. Você planta, você colhe, né? Sim. E tem muita gente que acha, passa pela cabeça de que... Ah, mas ninguém vê, ninguém reconhece, como foi dito em outros podcasts, né? Sim. Mas sempre tem alguém que tá vendo, né, Fio? Ah, sempre tem. E você, quando você se torna a máquina de gerar resultado, não precisa falar nada, Sim. Ah, não. Não precisa dizer nada pra ninguém, né? Sim, elas já falam por si só. Porque quando você gera resultado, outra palestra que eu escutei, que a pessoa fala assim, o mais importante do que você ficar falando é você gerar resultado. Sim. Quando você gera resultado, automaticamente ninguém consegue ir contra o que você tá gerindo ali. Sim. Não precisa falar nada, só gera resultado. E hoje, graças a Deus, hoje, graças a Deus, a gente vai aprendendo, né? E vai trabalhando, e vai aprendendo, e vai apanhando, que o resultado, ele fala mais alto do que qualquer palavras ditas altas. Sim. Qualquer, não precisa bater peito com ninguém, não precisa fazer nada com ninguém. Mostre resultado, que você mostrou resultado, automaticamente as pessoas que teriam que te olhar, te ver, né? Sim, é aquela frase clichê, né? Contra fatos, não argumento, né? Contra resultados, não argumento, não tem o que falar. Resultado é resultado. E automaticamente, quando vem o resultado, né, filho, já é outra história, já é outra etapa, já é outro pensamento, já é outro coração, né? É, resultado nada mais é do que trabalho bem feito, né, mano? Você fez o trabalho bem feito, você fez a lição de casa, o resultado, ele é consequência. Sim. Isso é muito top, né, filho? E na vida do empreendedor, o resultado é a chave do que tá dando certo e não tá dando, né? Ah, você é doido, é o reconhecimento, né? O psicológico do empreendedor precisa estar bem preparado, né? Sim. É o que eu faço. Porque é que nem a gente falou, ah, hoje não vendeu nada, eita misericórdia, e agora o que eu faço? O cara se desespera, só que aí no outro dia ele consegue vender por ontem, por hoje e às vezes por amanhã, já aconteceu muito. Eu te juro por Deus, às vezes no começo eu abria o caixa da loja, nove horas da manhã, que eu abria a loja. Às vezes era sete, é seis horas da tarde e não tinha vendido um real, só que da seis às sete, vendia tipo quinhentos conto. Então você falava, meu, às vezes você se desespera, se antecipa, ah, não vendeu nada, então já vou fechar e vou embora, não vou fechar no horário que era pra fechar. Sim. E às vezes você acaba perdendo oportunidade. Ah, tá fraco hoje, eu vou embora, né? Não é assim, meu, às vezes no finalzinho, nos 45 do segundo tempo, chega um cara lá e faz você bater a meta do seu dia inteiro, mano. Então é um negócio de doido, empreender é isso. É muito louco, né, mano, é um altos e baixos, né? Altos e baixos, altos e baixos. É isso daí mesmo. É igual a nossa vida, né? Mesma coisa. Nossa vida é cheia de altos e baixos, né? É um verdadeiro empreendedorismo e a gente não consegue reconhecer. Você tem ideia, eu vou até mostrar pro pessoal, até tatuei aqui, ó, daqui é um marca-passo, né? Certo. Que isso daqui é pra eu lembrar, né? Que a vida é feita de altos e baixos, né? Que aqui tá escrito lembrar em inglês e a vida é feita de altos e baixos, né? E quando isso daqui, ele não tá mais subindo e nem descendo, é porque você morreu, mano. Então, eu até tatuei pra lembrar disso daqui, que a vida, tanto a vida como o empreendedorismo, como sua carreira na CLT, ela é feita de altos e baixos, mano. É igual a gente falou, estabilidade não existe, né? Às vezes tem dia que você vai estar aqui, tem dia que você vai estar aqui. E aí você vai fazendo isso daí até chegar um dia que você não vai estar mais aqui nesse plano terrestre aqui, aí já era. E quando o risco fica reto, já era. Aí não tem bom onde correr, filho. Aí você viu que o bambu gemeu. Você dá glória a Deus que você tá no alto, beleza. Aí cai e você começa a choramingar. Mas na hora que fica reto, lascou. Na hora que fica reto, aí você torce pra estar lá embaixo ou tá lá em cima. Meu Deus, tá lá embaixo, por que que eu fui reclamar? Por que que eu fui reclamar? Agora eu fiquei no meio, bicho. Caramba, que bosta. Inclusive, né, até o que a gente falou aqui agora, né? Que o fundo do poço... Sim, é, o fundo do poço... É o lugar certo pra você refletir, né? É o lugar certo. Não, ali no fundo do poço... Você sabe que não tem pra onde você cair mais. Você para, você reflete, você fala... Puxa vida, como eu vim parar aqui, bicho? Aí é onde você começa a subir. Porque você tá ali no início ou no meio do poço, você tá lascado. Porque você vai cair mais ainda. Agora na hora que você chega no final do poço... Aí você fala, agora não tem pra onde correr. Agora eu vou ter que subir de pouquinho em pouquinho. Aí lasca tudo, né, filho? Sim, não, aí não tem jeito. Não tem jeito. Esse lance de empreendedorismo é muito louco mesmo. E, filho, por incrível que pareça, que a mente dos empreendedores é tudo a mesma coisa, filho. Você vê que... Todos que passam aqui, mano, é tudo a mesma coisa. As ideias batem, né, mano? Aí o pior que eu olho assim e falo, caramba, bicho, é igualzinho mesmo a nossa vida. É, pô, as ideias batem. É o que eu falo, tá todo mundo ali, por mais que o segmento seja diferente... A outra falou aqui quase agora que falou assim, Mano, eu não consigo nem dormir, Matos. É, não, mas é assim mesmo. Não consigo dormir, não, mano. É assim mesmo. Eu tô pensando já amanhã o que eu vou fazer. É assim mesmo. É, porque você fica ali pensando em estratégia, né? Você fica, meu, como que eu posso fazer pra melhorar um pouquinho aqui? Aí se eu fizer... Ah, mas aqui não vai dar certo. Aí você fica... Você conversa com você mesmo. Então é um negócio que assim... Aí você faz o tráfego e não dá errado. Aí dá errado o tráfego. Fala misericórdia, eu preciso mudar a estratégia. Fala, meu, eu preciso fazer um vídeo que vai gerar impacto. Que nem às vezes tem vídeo que a gente faz e a gente faz, coloca no tráfego pra rodar e ele dá, sei lá, 20 mil visualizações. Só que já teve vídeo que a gente fez que deu 300 mil visualizações. Então assim, você fala, mas por que aquele vídeo deu mais certo que esse? Ah, porque naquele vídeo ali você apareceu. Nesse daqui você só colocou o produto. E hoje em dia pessoas conectam com pessoas, né? Não adianta você ter só a marca lá Itacel e você não aparecer nos stories. É o que eu falo pra todo mundo. Hoje em dia, se você aparecer e você se conectar com aquela pessoa, ela vai te comprar de você não por causa da sua empresa, mas por causa de você. Sim. Você apareceu. Então a gente pensa em tudo isso daí antes de criar um conteúdo, porque querendo ou não você está investindo naquilo ali, né? Você tem que gerar um negócio que dê resultado, que te traga um retorno legal. E aí se você faz o investimento e o retorno não vem, aí fica complicado, né? E aí você começa a estudar estratégias, né? Até mesmo nos vídeos nossos que a gente posta e tudo mais, tudo é pensado nos mínimos detalhes. Pra quê? Pra gerar as vezes que nem é orgânico. O meu é muito orgânico, porque como o meu conteúdo não é de venda, então o orgânico meu já funciona. Eu mando lá e já era, vai-se embora. E como já tem um certo tempo também de casa e tudo mais, então já vai-se embora automático, né? Sim. Mas a estratégia de tráfego, tanto o orgânico e o tráfego pago, eles andam o caminho muito junto, né? Sim. Às vezes não, o tráfego pago pra você funciona e vende. Sim, bastante. Ali é retorno e vende, né? E o orgânico também. Isso. E o orgânico também acaba vendendo bem, né? É uma atrelada ao outro. Uma atrelada ao outro, né? Pelo que eu percebi, os conteúdos que você gera é um conteúdo de entretenimento. Entretenimento. Mas através daquilo ali, nada impede de um empreendedor igual eu ver o seu trabalho e te contratar pra fazer um trabalho dentro da empresa. Sim. E assim, é uma sacada top, porque o cara tá conhecendo você por ali. Sim. Diferente, vamos supor, que nem, sei lá, tá lá o nome da empresa lá, Itacel. Só que ninguém coloca a cara, só posta o produto. Você fica meio... Assim de comprar, né? Mas quando você põe a cara, é outra história, né, filho? É, outra história. A credibilidade é outra, né? Sim, é outra história. E hoje em dia não existe mais aquele negócio de ser perfeitinho. Hoje em dia as pessoas se conectam com o imperfeito. Às vezes você faz um negócio muito bonitinho ali, falando tudo certinho. Não funciona. E você não consegue atingir aquela pessoa. Não impacta, né? As pessoas estão assim, né? Às vezes você faz um vídeo falando... E se torna alguma coisa meio que robótica, né? Um padrão, né? É, padrão, é. Sim. Às vezes você faz um vídeo ali que você fala na gíria, ou você erra a palavra, fala... A gente foi, aí você erra aquela palavra e a pessoa se conecta com aquilo ali. Com um detalhezinho. E às vezes o vídeo acaba estourando por causa de um erro que você cometeu no vídeo. E se você fizesse perfeito, você não ia ter aquele mesmo... Eu falo só a gente foi, minha mulher ia ficar brava. Aí eu falo, mô, mas o meu jeito de falar é esse. É esse jeito. Não dá pra eu chegar lá nos stories lá e falar de um jeito, aí a bicha ia ficar brava comigo. Mas é feio, você é influenciador. Não, mas eu sou influenciador assim, mas o povo gosta de mim, porque... Sim. É, né, filho? Não dá pra me mudar, né? É o que eu falo pra todo mundo, Matuza. No começo, quando eu comecei a trabalhar com rede social, eu forçava muito na hora que eu ia fazer um vídeo. Tipo, eu não era quem eu sou. E aí quando eu entendi que até meus amigos falavam, meu, você no vídeo é uma coisa, você pessoalmente é outra. No vídeo você tenta falar mais certinho, pessoalmente você já é mais... Você não dá muita importância pra isso. E quando eu comecei a ser quem eu sou na internet, meu, o negócio... Acontece, né? Acontece de um jeito que você fala, meu, não sei o que eu fiquei fazendo aquilo ali. Às vezes eu ensaiava 10, 10 vezes pra fazer um vídeo. E hoje em dia, igual a gente falou, de vez em quando a gente até erra, e aí apaga e faz de novo. Mas a maioria das vezes sai tudo de primeira. É natural, né? É, os meus de primeira. Você viu? Já que eu também ia estar cansado, você bateu, né? Sim. Às vezes pegava, ah, vou fazer no melhor ângulo ali, vou pegar melhor vista. Hoje em dia não, mano. Onde você tiver, você saca do celular, já filma. Falou alguma coisa que tá errado, se você vê que dá pra passar batido, você coloca lá, você não tenta ser perfeito. Porque hoje em dia as pessoas se conectam com a imperfeição. perfeição já era, já, mano. Já não tá funcionando mais, né? Já não tá funcionando mais, não funciona. Hoje em dia o pessoal fala assim, né? Hoje em dia pra estourar no Brasil, tá falado demais, né? Qualquer coisa que você posta lá, estoura. Estoura. É só você ter um pouquinho de sorte e falar um pouquinho de besteira que aquilo ali vai... É. É o... O papacapim. É mais ou menos isso daí mesmo. Caneta azul, você fala, eita, o mundo tá perdido, meu. O cara tá montado no dinheiro hoje em dia, e você vai ver... É entretenimento, né, mano? É muito louco isso, né, meu? É muito louco. É muito louco. Muito da hora isso, senhor. É legal demais. Fih, eu vi também que você é muito apaixonado por carro, né? Ah, meu... E eu gosto da sua nave, hein? É top, hein? Eu tenho uma paixão por carro, bicho. Eu falo pra todo mundo. É que eu não tenho condições. Mas se eu tiver condições de comprar um carro de 3 milhões, 4 milhões, se eu tiver condições de ter 5 carros na garagem, eu vou ter. É um negócio que eu tenho uma paixão. Então, às vezes, o pessoal fica até bravo, porque, tipo, eu compro o carro, aí, às vezes, que nem... Já teve umas 3 vezes que eu comprei carro, e em 6, 7 meses eu já troquei o carro. Eu sou doido também. Então, assim, é um negócio que eu... Você é louco? É uma paixão que não dá pra explicar. O pessoal fala, ah, mas é muito caro. Ah, bebe muito. Ah, mas você vai perder dinheiro quando você for passar de novo. Mas, meu, eu... Particularmente, eu nem penso nisso daí, porque se você for pensar nisso daí, você não tem, né? É o prazer, né, filho, de ter, né? É o prazer de ter. Porque a gente trabalha tanto, faz tanta correria, né? A gente tem uma vida só e não poder realizar os nossos desejos, né? Sim. E tem que seguir sempre o padrão, né? E aquilo ali te gera, aquilo ali converte no seu trabalho também. Porque, pra você ter ideia, já teve muitas vezes do pessoal falar, ah, na época eu tinha uma BMW, o pessoal chega lá, ah, vai lá no Sérgio da BMW. Não me conhecia porque... Agrega, né? Pelo meu nome. É, vai lá no cara da BMW, que ele tem o que você quer, o iPhone que você quer. Ah, vai no cara da BMW comprar a capinha. Então, assim, é um negócio que acaba... Agrega os valores, né, filho? Sim, acaba agregando os valores. O cara vê que você tá trabalhando, que você tá tendo o resultado do seu trabalho, porque pra você tá andando com o carro importado é porque o seu negócio ali tá dando certo, né? Sim. Então, o cara passa a ter até mais, sei lá, vontade de comprar com você, credibilidade. Vontade de comprar, né? Sim. E o prazer de falar, né? Sim, eu sou apaixonado, meu. Eu já tô até pensando em trocar de carro de novo. Eu vejo, eu assisto seus stories lá, eu vejo lá você sempre dando uma geral no bichão, né? Ah, direto, direto. Aquela geral, geral mesmo é umas duas vezes por ano, né? Porque é um pouquinho caro, mas... É, cara, é. Manter o carro limpo é basicamente todo final de semana, né? Precisa, né, filho? Não sei quando tá chovendo muito, que aí você não vai gastar rasgar dinheiro à tua, né? Mas é sempre bom tá bonitinho ali, né? Gostoso, né, filho? Ah, é bom demais, você é doido. Ô, filho, eu quero que você olhe lá na sua câmera agora e você mande um recado especial pra todas as pessoas que te apoiaram até hoje. Todas aquelas pessoas que te apoiam, que são alicerces pra você. Aquelas pessoas que você fala, olha, Tuzia, essa pessoa aqui é muito importante pra mim, porque me ajudou. Eu sei que tem muitas pessoas. Sim, sim. Mas você mesmo citou o nome de algumas aí. Sim, que foi importante. Então olha lá naquela câmera lá e manda um alô pra aquela pessoa que tá te assistindo agora. Nesse momento, ela tá assistindo agora. Sim. Ela quer escutar você, inclusive, você vai estar lá do lado dela agora, né? Do lado dela assistindo também o vídeo. Meu, primeiramente, Deus, né? Primeiramente, queria agradecer a Deus, porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui hoje, né? Partilhando essas informações, conversando com o pessoal. Segundo a minha esposa, que eu amo de paixão, é uma pessoa que me incentiva bastante. Às vezes eu tô quietinho em casa, ela vê que eu tomei de pá virada, ela me deixa ali quietinho no meu canto. Então é uma pessoa que me ajudou bastante aí desde o tempo que a gente tá junto. Meu pai, minha mãe, que não tenho o que falar, né? Amo de paixão também. Meu pai foi um cara muito importante pra mim, igual eu falei aí no decorrer do podcast aí, que me ajudou bastante no início, confiou em mim. Hoje em dia, você é doido, não tem nem o que falar. Meu pai é gente boa demais, minha mãe também. Meu irmão, que não posso deixar de fora, né? E é isso aí, cara. Família, né? Família, acho que é a base de tudo, né? É a base de tudo. É isso aí, minha bênção. Que Deus abençoe, irmão. Eu amei, graças a Deus. Ó, irmão, vou te falar uma coisa, cara. Nosso episódio aqui hoje foi um episódio muito motivador. Sim. Aprendi muito com tudo que você falou. Realmente é uma injeção de ânimo nas veias. Sim. Quando você pensa em desistir, você vê que o negócio é doido mesmo e quem dá certo é só os loucos, filho. É só os doidos. O doido de hoje é o gênero de amanhã, né? É, porque quem é um louco que tá, tipo assim, emprego e pega o cartão emprestado da outra pessoa, mesmo sendo pai, né? E, tipo assim, a pessoa tem que ser louca mesmo e tá assim, louca dentro dos seus limites ali, né? É o que eu penso. Eu não sei quem é mais doido. Quem impede é o que empresta, né? E o que empresta é mais doido. O que empresta é mais doido. O Denis é doido de confiar em mim na situação que eu tô hoje. Mas, filho, é sensacional tudo isso. E o pior, filho, que a história do mundo empreendedor é tudo a mesma coisa, filho. É tudo a mesma coisa, né, mano? É só louco, maluco, pirado mesmo que vai pra cima, mano. É cara que não dormiu a noite. Filho, tem um amigo nosso empreendedor que ele vendeu a casa do pai e da mãe dele, tipo assim, na verdade, ele foi no banco e refinanciou com o pai e a mãe morando dentro, refinanciou e pegou o dinheiro, 500 pilas e foi investir. Ele foi, meteu a cara no mundão. Hoje é um dos donos de agência, das maiores agências que tem aqui em Suzano. Top demais, hein, mano? E aí foi lá, pagou a casa e a casa é do pai e da mãe de novo. Mas até então, né, filho? Ele pegou a casa que era do pai e da mãe e vendeu. É um negócio que o cara tem que ser... É sangue no zóio, né, filho? É sangue no zóio, é doido mesmo. É um negócio de doido. E falando em agência também, eu queria mandar um abraço para o parceiro meu aqui de Suzano, que você falou que é uma das maiores e ele também é um cara no segmento, é um cara top demais, que é o Ronaldo da Opção Veículos, né? Ronaldão! O Gê, o Brunão, o Dê. Você é doido, né? Putz! São os caras top demais. E esse cara é o Dê, que eu estou falando. É o Dê? É. Aí, ó, então eu batei certinho essa ideia. Estava com ele, pô, sexta-feira passada agora. Foi não, mano. Eu estava jogando um bilharzinho, tomando uma cervejinha. Mano, o Dê é o melhor, mano. O Dê é o Ronaldo, o Bruno, os meninos tudo de lá, né, mano? Então bateu certinho, mano. É, Dê é doido, mano. Vendeu a casa do pai dele, da mãe dele lá e montou um dos caras mais bem sucedidos aqui de Suzano. Essa história eu não sabia ainda, mas para você ter ideia de todos os meus caras eu só compro lá, mano. É só com os caras. É, né? Inclusive, quando aparece algum negócio do meu segmento, eles compram comigo. Já fui lá, arrumei telefone dos caras. O Gé já comprou uns três, quatro telefones. Gézão é top demais. Aquele cara só tem tamanho, né, fio? Só tem tamanho. Coração, hein? Coração, você é doido. Ronaldo, fio? A gente estava tudo junto, sexta-feira agora, pô. Jogando um milharzinho, comendo um negocinho, tomando uma. Eu, Gé, o Ronaldo, o Bruno, o Dêzão. Estava todo mundo junto. Caramba, fio. E aí, mandar esse abraço especial para eles aí, né? Esses meninos aí valem ouro, né, fio? É, eu, como você falou, uma das melhores, agora dá para colocar como a melhor, né? Porque eu falei, não vou tirar o que ele falou ali, né? Mas agora, como bateu a ideia... Você viu, né, fio? Que eu já falei, né? É verdade, meu, os meninos, eles são fortíssimos aqui, né? Forte demais agora. Tenho muitos amigos vendedores de carro aqui em Suzano, Itacuá, Garujá, tudo. E os meninos são grandes, fio, são grandes. Ah, os caras... Eles são sensacionais. E grandes, fio, na humildade, no pé no chão. Quando eu falo grande, o povo fala, nossa, é milionário. Não, é humildade. Tem coisa que é mais... É que vale, tem mais valor, fio, do que dinheiro. Sim. Que é humildade, é pé no chão, é companheirismo. Sim, isso é doido. É fidelidade, é honestidade. Isso aí, mano, não tem... Dinheiro não compra. Não tem dinheiro que compra. Posso te dar todo o dinheiro do mundo, mano, mas não consigo comprar a sua honestidade comigo, não consigo comprar o seu respeito, não consigo comprar a sua verdade. Sim. Então, tipo assim, quem tem, tem, fio. Quem tem é rico. Quem não tem... Quem não tem... É miserável, infelizmente. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr, que ninguém vai acreditar, ninguém... E esses meninos aí, vale ouro demais, você é doido, viu? Os caras que, assim, eu mesmo conheci o Ronaldo no início de tudo, né? O Ronaldo é o cara... Ele é diferenciado. Eu peguei um carinho por ele e a gente, hoje em dia, às vezes ele me liga, eu ligo para ele, a gente troca um papo, aí através dele eu conheci os outros. E hoje em dia a gente é tudo amigo, mano. Os caras estavam fazendo confeterização sexta-feira, eu falei, você tem que vir. Eu falei, meu, eu estou na correria. Você tem que vir, nem que eu tenho que comprar um celular, mas você vai ter que vir. Eu falei, não, então vamos embora, então. Aí fui para lá, ficamos lá, resenhamos para caramba. Você é doido, os caras são gente boa demais. Fantástico, né, filho? Tô. E são grandes exemplos, filho. Você já escutou a história deles, não? Sim, sim. É motivadora, né, filho? Você é doido. É o que a gente está falando. Todo empreendedor, por mais que o segmento seja diferente, a história, o caminho... Ah, filho, o único empreendedor que não foi louco até hoje é o Ronaldo. O Ronaldo é de boa. É maresia demais. Aquele é, irmão. Ali o sossego bateu e ficou, irmão. É maresia demais. E tipo assim, o Dudeli já é mais fechadão, já é mais na dele, né? Mais humildade pura. Sim. E já o Ronaldo, ele é mais descolado, já é mais enrolado e faz... O Ronaldo é um garoto propaganda, né? Mano, aí eles equilibram, né? Sim. Porque um é de boa, fechadão no canto, e o outro é alegria pura. Nossa, o outro é só... É só felicidade. Não, mas é isso mesmo. E junta tudo, né? É muito louco isso, né? E aí é onde você vê que o cara tem sucesso, né? Porque são várias mentes pensando, né? Putz, senhor. Várias personalidades diferentes. Da hora demais, meu filho. Top demais. Mas, mano, você vê como é que as nossas vidas se cruzam, né? Chegou aqui o Moisés falando de você, sei lá fora. Ele nem sabia que você estava lá fora. Nem sabia que estava lá. E como você falou, né? Tipo, não tem jeito. A gente vai se encontrar, né? Em algum momento. A gente vai se encontrar, não tem jeito. Às vezes você está indo para um caminho ali e você acaba trombando um que você já conhece lá atrás. Às vezes você já está conhecendo um novo que você vai conhecer lá na... E fica se encontrando. Porque está todo mundo no mesmo propósito. Muito louco, filho. Muito louco. Mas, filho, eu gostaria de te agradecer por esse momento tão especial e abençoado. Por essa injeção de ânimo que você acabou de aplicar nas minhas vezes aqui, que eu já sou um cara louco mesmo. Já sei que não vou... Só não vou vender a casa da minha mãe. Sim, mas de resto. De resto. Tiver que vender carro, tiver que pedir o cartão para o... Não, não. O cartão já está no esquema. Já está liberado. Já, graças a Deus. Vai ser internacional, japonês o cartão. Black aí, sim. Vai vir um cartão japonês. Mas, filho, com brincadeiras à parte, muito obrigado por essa grande lição que você nos deu. Eu te disse que você, pelo que a gente entrevistou sua esposa, inclusive, gente, para quem não sabe, ele é esposo da segunda princesa do rodeio. Deu todo o apoio que já esteve aqui com a gente. Tive a honra de entrevistar ela. Uma pessoa fantástica, com um coração abençoado. Falou, deu muitas boas referências de você. Falou o quanto que você é especial para ela, do mesmo jeito que você falou que ela é para você. E isso aí acaba, até mesmo na vida particular, acaba motivando a gente, acaba incentivando a gente a ser uma pessoa melhor, um marido melhor, um filho melhor. Cada entrevista que a gente passa aqui, Berson, nós aprende um pouco com cada convidado. Sim. Que eu preciso melhorar mais aqui, eu preciso melhorar mais aqui. Às vezes a gente acha que está só escutando, mas na verdade a gente está aprendendo para caramba, irmão. Bastante, bastante. Tudo. Quem está lá, quem está em casa, quem está aqui na frente, quem está aqui na sua frente. Principalmente a gente, né? A gente aprende com tudo que é dito aqui, né? E você pode ter certeza que hoje você está deixando um grande legado aqui para a gente. Muita coisa boa. Muitas coisas que você falou como empreendedor que eu já coloco em prática aqui. Já é o nosso dia a dia mesmo. A gente já coloca. Teve muita coisa que você está saindo daqui com um grande ensinamento para mim e para quem está assistindo. E eu sou muito grato a Deus pelo seu sim e por você ter vindo aqui para compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória para a gente, meu irmão. Eu que sou grato pelo convite. Assim, é igual você falou. A gente acaba todo mundo aprendendo, né? Às vezes até a gente falando, a gente aprende com a gente mesmo. Então, quem dirá com o próximo? Você falou uma coisa muito interessante. Ah, tuza, tem horas que eu mesmo fico conversando comigo mesmo, me questionando. Sim, sim. O povo lá em casa fala que eu sou louco. Não, mas não é. Porque a todo momento eu estou lá. Mas, mano, você não poderia ter feito assim, assim, assado? Vé, mas não sei o quê. E eu falo muito com Deus, mas eu falo em voz alta. Sim. Eu não consigo, tipo, ficar... Pensando, né? Eu falo, Jesus, por que, Senhor, que tem que ser assim? Senhor, me dá uma direção. Aí tem hora que eu estou cozinhando lá e estou falando com Deus em voz alta. E minha filha, o que foi, pai? Não, eu estou falando com Deus. E não escondo também de ninguém, né? É um refúgio, meu, é o único que eu tenho, né? É, não. A gente que está mais para frente, a gente fica se questionando, né? Questiona? Se questiona bastante. A mente é um bagunço diferente. Eu vou deitar e falo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer amanhã? Olha, esse negócio da cor aqui. Sim. Estou até agora incomodado aqui, porque não é isso que eu quero entregar. Não é isso. Mas está bom, né? Fazer o quê, né? Sim, é o que teve para hoje, né? É. É basicamente isso. Minha bênção. Infelizmente, nós chegamos ao fim do nosso episódio, né? Nosso podcast aqui com o nosso irmão Serjão, que hoje deu uma grande aula para a gente de empreendedorismo e foi um episódio sensacional, muito família, muito empreendedor, muita garra, muita perseverança e o resultado de uma perseverança é isso, é uma vida de sucesso, uma vida com uma empresa consolidada e não é consolidada que não tem altos e baixos, não, como ele mesmo tatuou ali, tem altos e baixos, meu irmão. Sempre tem. Mas a vontade de vencer, a fé que ele falou muito forte aqui, é o que faz a gente mover montanhas, né? E matar um leão por dia, né? Se fosse um só, estava bom, né? Mas é vários. São vários, né? Não tem pra onde correr. Mas, gente, eu quero agradecer você que ficou conosco aí até agora. Compartilha, deixa aquele like e se não é inscrito, você já sabe, minha bênção, vai aqui embaixo aqui, já se inscreve, deixa aquela mensagem linda que eu e o Serjão nós vamos responder com todo amor do mundo você, tá bom? Um beijo no seu coração, muito obrigado por ficar conosco até agora e esse foi mais um episódio, meu irmão, do Nels, podcast, podcast da família. Que Deus te abençoe e, ó, até a próxima, meu amor. Um beijo no seu coração, valeu! Tchau, tchau!